Namastê, meu nome é Bruna Gimenez e sou professora de Rata Yoga. Nós estamos aqui no lago do Templo Zulai, em parceria com o Museu de Arte Sacra, essa parceria multicultural. Nós vamos para mais uma aula do nosso programa Yoga Fácil. Hoje nós vamos fazer a prática da cobra, serpente erguida. Nós vamos fazer a nossa abertura, a nossa saudação. E vamos iniciar a nossa prática. Nós vamos colocar as nossas mãos aqui no solo. Nós vamos iniciar com a meia postura. Então, nós vamos colocar os nossos cotovelos aqui no solo. Nossos pés vão ficar unidos lá atrás. Cabeça lá para o alto. Aqui é importante relaxar os ombros e não deixar o pescoço entrar aqui entre os ombros. Então, vai ajustando a postura. Essa postura traz um aspecto de cura para nós. Trabalha o nosso sistema imunológico. Vai trazer um profundo relaxamento para os nossos ombros também, trapézios. Vamos à próxima postura. Nós podemos aqui descansar um pouquinho. Então, coloca os cotovelos unidos. Os braços, perdão. Aqui no solo. Relaxa os braços, os antebraços unidos e relaxa. Relaxa os músculos da face. E vamos à próxima postura. Veja se é confortável para você essa subida. As palmas das mãos aqui mais ou menos na direção dos ombros. Eu inspiro, contraio os glúteos e subo. Sobe até onde for confortável para você. Cabeça lá para o alto. Pés unidos. Não deixe os ombros irem em direção às orelhas. Vai esticando. Essa contração nos glúteos protege a nossa lombar. E agora nós vamos compensar na postura da folha dobrada ou da criança. Relaxa. Solta a testa no solo. Relaxa a musculatura da face. Volta para a postura. Glúteos ativados, abdômen firme. Nós vamos inspirar aqui no meio. Exala para a lateral. Inspira meio. Exala para a lateral. Mais uma vez. Inspira meio. Exala lateral. Inspira meio. Exala lateral. E descansa. Repousa sempre compensando a nossa lombar. Conte três respirações. Inspirou. Nós vamos para mais uma postura. Eu vou trazer a minha perna esquerda aqui. O ideal é que o pé fique entre as mãos. Então, você pode trazer a sua perna aqui entre as mãos. E direcionar o olhar lá para frente. Tenta abrir mais essa região pélvica. Tenta abrir mais essa região pélvica. Não deixe os ombros ficarem tensionados. Relaxe. Levanta. Estica. Pode ficar na ponta dos dedos também, se preferir. E vamos esticar um pouquinho lá para trás essa perna. Estica. Traz mais um pouquinho para frente. E estica um pouquinho mais. Vamos lá para o outro lado. Descansa na folha dobrada. As mãos podem ser para frente ou aqui para trás. E vamos para o outro lado. Inspirou. Traz a perna direita agora. Tenta trazer seu pé para ficar aqui, alinhado com as mãos. Veja que o joelho está a 90 graus. Eu olho lá para frente. Direciono o olhar. E abre, expande. Segura um pouquinho. Tenta não tensionar os ombros. Se quiser pode ficar mais na ponta dos dedos. Exala. Vai lá para trás. Vai até onde você conseguir. Nessa postura é mais fácil de estender a perna. Inspira bem para frente. E exala aqui para trás. E descansa mais um pouquinho. Ou com os braços lá para frente. Ou com os braços para trás. Conte três respirações. E relaxe os músculos da face e dos ombros. E nós vamos à próxima postura. E a última de hoje. Então, vamos iniciar lá pela perna esquerda. Eu vou na mesma postura anterior. Só que agora eu subo e equilibro. Então, eu tenho uma base de apoio aqui de cada lado. E eu vou tentando descer aqui com as mãos aqui atrás das coxas. E se for possível, eu desço até o pé. E venho um pouquinho mais para frente. Relaxa os ombros. Deixa os ombros relaxarem. Volta devagarzinho. Desfaz a postura. Relaxa. Relaxa. Três respirações completas. Inspira e exala. Uma respiração completa. E vamos lá para o último. A última postura do outro lado. Joelho a 90 graus. Equilíbrio. Vou colocando a mão aqui atrás. Se eu conseguir, eu posso descer. Assim que eu conseguir ficar nessa postura, eu posso vir um pouquinho mais para frente. Cabeça lá para o alto. Olha lá em cima. Volta. Volta devagarzinho, desfazendo a postura. Três respirações. Descanso aqui. E vamos encerrar nossa aula. Desde já eu agradeço por você ter assistido, acompanhado a aula junto comigo. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Namastê pela aula de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto